Vai ter um League of Legends 2? Agora eu não sei se é zoeira, se é clickbait, se não é, mas eu tô aqui no laboratório de Zalm, no canal do Dark, tá? Canal muito bom, vai estar na descrição aí. E o nome do vídeo é Streamers já tiveram acesso ao League of Legends 2. Estão falando muito bem. Bora ver o que é isso. Bora ver se vai ter um LoLzinho 2, se a gente vai jogar, se a gente não vai, se a gente vai poder testar, se vai ter imagens, o que é que nós temos de novidade aqui, assistir juntos. E vamos ver se o Wild Rift é o LoLzinho 2 ou se não. Play! Yo, Zaunitas! Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu último vídeo, por algum motivo, saiu mutado, afinal. Então eu peço perdão pra vocês por ter feito um vídeo bugado nesse sentido, tá? Não faça ideia do que aconteceu, foi durante o upload do YouTube, porque na edição tava perfeito, tá? Bom, de qualquer maneira, foi só 20 segundos de vídeo que acabou se perdendo, então era basicamente eu me despedindo de vocês de qualquer maneira. Agora que a gente já fez esse disclaimer, eu quero comentar com vocês hoje uma notícia que tá rodando aí na internet sobre a pré-temporada que vai acontecendo no final do ano. A Riot acabou de lançar uma mini pré-temporada, né, que muitas pessoas estão vendo que vai mudar o jogo todo, né, mas tem algumas mudanças que estão pra vir ainda no League of Legends, que o Pupo Laser tinha falado no começo do ano, final do ano passado, né, que basicamente 2025 seria o ano que vai mudar League of Legends pra todos sempre. Acontece que algumas pessoas já têm acesso a essas mudanças. Assim, sinceramente, eu não faço ideia como que faz pra ter acesso às mudanças da pré-temporada que vão chegar no final do ano. Mas o Tyler Run já tem esse acesso, e ele falou basicamente que vai ser um bagulho absurdo que vai acontecer no League of Legends, e outros streamers pegaram e falaram assim, galera, pode voltar a jogar League of Legends, League of Legends voltou, League of Legends voltou, vai ser aquele bagulho, vai ser insano, League of Legends vai ficar top do top do top, então pode jogar League of Legends que você... Calma, parece que são mudanças do League of Legends pra 2015, e não o League of Legends 2. E por que eu tô falando isso? Eu assisti um tempo atrás um vídeo sobre Engine Gráfica do League of Legends, aqui no Dark mesmo, ele falando que eles pegaram a Engine Gráfica de um jogo de corrida, e que isso poderia mudar. Então eu achei que tinha coisa a ver, mas parece que não. Mas vamos ver, porque eu tenho um projetinho de testar o League of Legends, nem que seja um pouquinho, né, jogar um pouquinho lá pra ver o quão difícil que é pra gente fazer, fazer o contrário. O Letter fez isso e tá indo super bem, né, então eu quero testar isso na prática pra dar opinião pra vocês, trazendo o canal, então vamos assistir o vídeo até o final. Senão vai se arrepender. E aí eu fiquei pensando, mano, o que pode ser essa grande mudança que a Red tá prometendo tanto desse jeito? O que a Red vai trazer pro League of Legends que vai mudar o League of Legends dessa maneira? O Maddler já veio a público falar, pô, não cria muita expectativa porque não vai ser tudo isso. E aí a gente pensa, ah, caraca, mano, então quer dizer que o Maddler mentiu pra gente, não vai ter mudança? Não, vai ter mudança, só que é aquilo. O Maddler não quer que as suas expectativas fiquem irreais, ao ponto de, tipo, cliente novo! Nossa, League of Legends 2? League of Legends não é real? Não vai acontecer nada disso. League of Legends no Battle Royale? Não, não vai acontecer isso. O que vai acontecer agora? É, tá vendo? O cliente novo, alguma coisa do tipo, que a galera reclama muito, não vai ser, pelo jeito. Parece que é alguma coisa dentro do jogo mesmo, eu acredito. E o que a Red poderia mudar? Eu, particularmente, acho que a Red poderia mudar novamente as runas. Eu acho que as runas é um sistema legal pra caramba, não tô dizendo que tá ruim, não. Esse sistema da runa atual é melhor do que o sistema anterior. Mas já faz muito tempo que a gente tem esse sistema. Seria legal ver uma coisa diferente. Vamos botar o T-Rex lá no alzão. O pior que eu gosto do T-Rex. Eu gostei da ideia, me fez voltar a ruxar. E hoje eu gosto do sistema do T-Rex, tá? Eu já acostumei de novo. E eu já sei fazer todas as mães e tal. Então, o outro barão também é bom. Eu acho que dá pra melhorar o T-Rex, mas nem precisava tirar, porque eu achei ele legal de controlar. A Red já mudou os itens do League of Legends, porque eles não podem mudar as runas do League of Legends também, né? Na minha cabeça, faz sentido que eles façam uma mudança nesse sentido. Bom, de qualquer maneira, eles podem mudar as runas, mas eles também podem fazer uma mudança que seria bem bizarra da gente ver. Seria basicamente fazer um novo mapa pro Summoner Rift. Você deve pensar, não, eu não sei o que fazer isso. Até porque eu acredito que o sistema do LoL também não comporte. Mas, o Dota fez, e fez muito sucesso no Dota. E a Red costuma copiar muito as outras empresas. Então, se o Dota fez... Putz, troll, hein? Troll, 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 troll ou true. Era pra ser verdade isso, hein? Dá pra fazer uma parada diferente, hein? Dá pra fazer... O Dota fez pra ser mais rápido. Ele pode fazer um modo rápido e um modo lento no LoL. Interessante. Sabe por que não? O League of Legends seria o próximo a ganhar uma expansão de mapa. Uma lane a mais, por exemplo. Alguma coisa a mais pra você fazer. E eu acho que isso talvez seria um bom caso. O Deathlog tá com quatro lanes também, hein? ... caminho pra Red resolver os problemas que ela tem na selva do League of Legends. Quais são os problemas que a selva do League of Legends tem hoje? É extremamente previsível. Coloca muito peso nas costas do caçador. E se o caçador perde um buff, ele fica muito atrás. Então, se você expandisse a selva pra colocar mais dois campos ou três campos a mais na parte de baixo e na parte de cima... Caraca, o que vocês acham de uma lane pro suporte farmar, hein, cara? Isso é interessante, hein, cara? Quatro lanes e deixa o ADC solo, suporte solo? Interessante. Então, imagina só. O caçador teria muito mais espaço pra farmar. O caçador teria muito mais espaço seguro pra existir. E ainda por cima, ele não precisaria, por exemplo, começar toda vez no vermelho, toda vez no azul. Ele poderia começar em outros lugares e esses outros lugares poderiam, basicamente, abrir espaço pra que o caçador, sei lá, pudesse ser mais imprevisível. Se você tivesse partidas mais imprevisíveis também do que o sistema que a gente tem hoje em dia, entendeu? Então, você, ao mesmo tempo de dar mais expansão pro que o caçador do League of Legends pode fazer, você também cria mais espaço pra que o jogador, né, ele chegue ali e não sinta tanto preso e pressão por estar jogando em cima daquilo, entendeu? Então, vai ter mais espaço pra jogar e vai ter menos situações onde você, putz, perdi meu buff, perdi o jogo, entendeu? Então, é uma coisa interessante que a gente poderia fazer. Mas aí, a gente vai ter mais uma pré-temporada relacionada à selva, porque de todas as pré-temporadas foram 15 pré-temporadas até agora, né? Então, dessas 15, quantas que foram relacionadas à selva? Cinco, seis, talvez mais até. A última pré-temporada foi relacionada à selva, se você for para pensar. E teve a dos... que teve os pokémonzinhos também, que também foi a pré-temporada relacionada à selva, teve mudança dos itens da selva várias vezes já. Suporte e caçador são as classes que parece que a Riot não sabe o que fazer com elas. Ela sabe muito bem o que o ADC faz, ela sabe muito bem o que o Midlaner faz, ela sabe muito bem o que o Toplaner faz, mas parece que ela não faz a mínima ideia do que fazer com o caçador especificamente. Aonde é que vai o caçador? O que ele faz? O que o suporte faz também, né? Mas tem uma coisa que também pode ser. A Riot... A Riot matou o Toplaner no Idrift, hein, com essa atualização agora. E isso pode ter sido um problema, mas pode colocar isso lá no OPC, né? Ela tá fazendo muito, mas muito RNG no Idrift. O que é o RNG? Números aleatórios. Então, a Riot tá colocando muito RNG, tá colocando muitos elementos de RNG, tá fazendo muitos RNGs e isso é uma coisa importante da gente falar, porque essa é uma direção que a Riot tá tomando para essas atualizações do Idrift e que eu acho que podem ser as próximas atualizações do League of Flashes também. Eu já fiz um vídeo longo falando sobre RNG e explicando pra vocês basicamente como funciona essa questão. Eu nem sei se esse vídeo saiu já. Pode ser que esse vídeo nem tenha saído. Então, eu nem vou me estender muito justamente pra não ficar dois vídeos iguais, né? Porque eu acho que não saiu ainda não, o vídeo do RNG. Tá aqui na lista de vídeos pra serem feitos ainda. Então, eu não vou pegar e expandir mais. Depois eu vou editar esse vídeo e colocar aqui pra explicar melhor pra vocês essa situação de como o League of Flashes pode se tornar um jogo completamente aleatório. E, na minha opinião, pode ser que seja um caminho pra ficar bem mais divertido e outras coisas mais. Mas também tem outra coisa, que eu até fiz um podcast com o Ken Haruzami recentemente e eu não sei se esse podcast vai estar no on agora enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas a questão é que basicamente a gente tava discutindo sobre o futuro do League of Legends. E uma das coisas que a gente falou sobre esse futuro que o League of Legends pode tomar é basicamente a Riot fazer assim. Esse aqui é o Summoner Rift. E esse é a experiência imutável do competitivo de League of Legends. E, além do competitivo de League of Legends, você teria o modo Arena. O modo competitivo, mas com menos pressão de você jogar e ter que ganhar. Ou com mais coisas aleatórias influenciando e tendo um peso muito menor do que o peso que o Summoner Rift tem. E você teria outros modos de jogo que seriam colocados pra abarcar cada uma dessas experiências que os jogadores buscam no League of Legends. Você pode argumentar, Dark é impossível, não vai funcionar. Porque, imagina só, vai estar todo mundo jogando no modo de jogo e o outro ninguém vai estar jogando, vai flopar. Então, a gente poderia argumentar que isso funcionaria se o League of Legends não tivesse mais de 150 milhões de jogadores. Então, pô, é muito jogador pra jogar muita coisa diferente. Não dá pra você argumentar que, ah, vai ter ninguém jogando, vai, vai ter. Se a Riot faz um modo de jogo diferente, vai ter mais gente jogando esse modo de jogo do que um lançamento da Steam, por exemplo, se você for parar pra pensar. Então, sim, esses modos de jogo, eles têm potencial. O que a Riot preza é o seu engajamento. Então, se você passa mais tempo jogando um modo de jogo ou outro, aí isso influencia. A Riot já definiu qual é o próximo modo de jogo que vai voltar. Que, no caso, é o modo de jogo do Rei Destruído. Sim, eles vão trazer pra terceira vez o modo do Rei Destruído. Que, não tô criticando. Eu gostava muito do modo do Rei Destruído e uma das críticas que eu fiz a ele foi o fato da Riot não ter feito algo diferente durante o evento do Star Guardian. Então, o modo do Rei Destruído é legal, é interessante ver ele de volta e eu acho que ele veio do jeito certo, como o modo de jogo bônus e não como o modo de jogo do ano, entendeu? E esse ano, a gente foi bem. A gente teve o modo de jogo do Rei Destruído que vai chegar agora, a gente teve o modo Swarm, a gente teve o modo Arena, a gente teve Earth. Então, porra, teve muita coisa esse ano. De fato, esse ano de 2024 foi um ano bem servido pra League of Legends se você for parar pra pensar nesse sentido. E eu não sei se isso tá funcionando, porque através do ActivePlayers.io, não tá. Tá caindo muito o número de jogadores de League of Legends. E eu acho que agora o problema da Riot não é a experiência desses modos que elas estão entregando, mas é sobre o balanceamento. Então, parece que tudo tá fluindo bem, menos a equipe de balanceamento do League of Legends. Essa equipe parece que não está encontrando um bom caminho entre as atualizações pra fazerem atualizações divertidas e interessantes pro jogador. Então, eu acho que hoje a gente tem que pensar mais em como que o League of Legends pode ter atualizações mais divertidas para o gameplay do Summoner Rift em relação ao balanceamento, pra que os jogadores sintam não só que o jogo tá divertido e tá balanceado, mas também que eles sintam de verdade pra fazer seus builds e outras coisas mais, né? Sem que a Riot invente de nerfar um campeão aleatório só porque o jogador tal jogou no competitivo, né? Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Embora o Pulpo Laser, uma das coisas que ele disse, o diretor do League of Legends falou, foi basicamente que a ideia agora não é pegar e fazer o jogo super balanceado, mas é focar na experiência dos jogadores, né? Não sei se isso vai funcionar, sendo bem sincero, mas acho louvável a ideia de que o Riot tá vendo isso e tá preparando atualizações pra esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que pode vir nessa pré-temporada, depois dessa discussão toda que a gente acabou levantando aqui nesse Dark Cast, um podcast onde eu sento aqui e enrolo você por 10 minutos, olha só, acabei de revelar o meu segredo aqui no YouTube. Então, vamos lá. A atualização vai vir nos próximos dois meses. Já tem streamers que estão falando sobre essa atualização, falando que vai ser a melhor coisa do mundo. Será que eles estão sendo pagos pra falar isso, ou será que eles estão falando de bom grado? De qualquer maneira, o que eu acredito que pode ser? Mudanças substanciais na forma que você joga Summoner Rift. Mudança do mapa, talvez? Eu acredito que possa ser mudança do mapa. Ou, será que a Riot vai fazer mudanças nos sistemas, mudanças nas runas e tals? Pode ser, mas eu acho que bem pouca chance de acontecer mudanças nas runas. Eu acho que a chance de vir algo completamente aleatório, que a gente não tá esperando, é muito alta. Então, fica um tiro no escuro, mas com certeza vai ser um negócio que vai engajar a comunidade, entendeu? E lembrando que a Riot tá preparando isso pros próximos dois meses, né? A gente tá vendo a última pré-temporada agora, né, de etapa, que é essa daí que vai nerfar todo mundo, e depois vai vir uma mega atualização, que é essa atualização que vai estar vindo aí nas próximas quatro ou cinco atualizações. Então, eu acredito que daqui a um mês, mais ou menos, a Riot já deva anunciar isso, e depois, umas semanas, a gente deve ver isso no PBE. E aí, eu não sei como é que vai ser. Mas, cara, hype, interesse, eu tenho, né? E ainda mais com os streamers falando coisas assim. Mas também pode ser que seja só um grande movimento da galera aí pra enganar todo mundo, que sempre é uma possibilidade, né? E você, o que você acha que pode ser essa atualização? Escreve aí, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois. Ah, cara, esperava mais no vídeo, tá? Eu queria mais detalhes. Não tem nada a ver com League of Legends 2, tá? Poderia ser algo interessante esse lançamento de League of Legends 2. Achei que poderia ser algo real até, mas parece que não é. Então, o que vamos esperar? Não é nada demais, principalmente pra quem não joga. Só que como eu quero testar o LOLzinho, agora talvez me deixe mais pra frente pra testar, na hora que eles lançarem todas as atualizações novas. Só que eu não sei. Vou pensar. Alguém tá sabendo alguma coisa? Deixa aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Falou. Fui.